É que o enigma maior deste país Está a dar para ir agora Mais a casa dos hamburgos de Hollenstein E as festas entre a casa da Amadora E se a Amadora se deu bem para mudadaste Nas barbados com o fim e a pressão Para ajudar os pobres contra piolhos Nada melhor do que um parte a concorrer Dar um baile para filhos de beneficência Nos jardins da Condença do Flamengo Dois Tricheiras, quatro Cunhas, três Correios Repetidos não faz mal a gente vista Uns ministros, dois atores da novela E mais uma manequim que seja artista Empresários do sucesso quanto basta E claro está sempre a Dama de Canessa Mais um casto e dois Braganças por arrasto Cinco múmias a cair, colando as peças Com os espantos com a terminação Um rolé que sempre está para mostrar Mas que chatice vir de táxi com o chachão Mas, enfim, deu-me em cheio na revisão do Jaguar, não é? O G77 sabe bem como isso Quem convida e quem pertence na Panam É um mundo de fragrâncias e rumores E para contar-te o Daniel Caras lindas e sorrisos de encantar Tão amigos que nós somos tão felizes Profissão declarada convidados Vestejados celebrantes os petidos E importante é saber todos os dias Mais notícias esta malta super querida É que a par de cinquenta portugueses Nós os outros Somos gente mal nascida Somos gente mal nascida O G77 sabe bem como isso É um mundo de fragrâncias e rumores E para contar-te o Daniel Tchau 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 Tchau, tchau.